Bom dia, berço sendo desmontado, mar aqui, e Tazinho nos preparando pra sair. Música Já chegamos, já estamos saindo, só puxamos, e vamos levar esse menino aqui, ó, dentinal odontopediatra. A dentista de neném. Tem alguém com sono aqui, filha, eu te entendo, também estou com sono. Já estou com sono. É, vai pegar direitinho aqui, já pode ir picando aqui. Sério? Quer comer aqui não? Não. Então não vou picando então. Começou a chover, né meu filho? Está engrossando. Pega aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha esse queijo. R$8,59. Barato também. Essa sessão aqui é só de chips. Eu não gosto de comprar as coisas pras meninas porque elas comem. Isso daqui faz mal. E eu gostava tanto desse chips. Tô falando isso, mas eu gostava. Bom, essas sessões aqui não me interessam. Vamos pular. Ai, biscoito de polvilho me interessa. Quanto é que tá? Esse biscoito aqui é uma delícia. Só que esse aqui tem leite. Eu queria um sem leite. Bala fine, gente. Muita bala, muita bala, muita bala. Aqui tem bastante coisa de festa, sabe? Esses granulados. Bem barato. Quando eu for fazer aniversário, eu vou vir daqui. O rei dos temperos. Tudo um real. Já tô apaixonada. Próxima sessão. Ai, meia. Tô precisando. Quanto será que tá? Nossa, seis reais, três meia. Vou levar pro Gé e vou levar pra mim. Nossa, que alegria, hein? Tô me sentindo na própria Shopping, gente. Ó, xuxinha. R$1,25. Isso aqui é uma coisa que eu preciso muito. Direto, sempre. Tem palmilha, tem touca de hidratação. Ó. Tô gostando muito dos preços daqui, gente. Outra sessão que eu parei aqui foi essa daqui, gente. Tô querendo levar essa banquinha aqui, ó. Mas se eu levar um, eu tenho que levar dois. Por causa da Oliva e da Mari. E pensando a longo prazo, teria que ser três. E mais longo prazo ainda, quatro. Então eu vou levar dois. Aí é uma sessão bastante de lembrancinha dessas coisas, sabe? Vou levar dois banquinhos. Um roxo e um vermelho. Próxima sessão é a utilidades do lar. Olha que linda essa garrafa de café, gente. Tá R$26,00. Então preço normal mesmo. Outro negocinho legal é esse aqui. Esse coador aqui de café. Nosso coador dá só misericórdia. Porém, porém, né? Eu não vou comprar outro não, porque eu preciso de um coador grande. Ah, não. Vou ter que levar essa canequinha aqui pro Jefferson. Ele tava doido pra uma canequinha dessa. Pra tomar café. R$6,99. Não. É R$10,99. Juro de caneta porque é esmaltado. R$10,99. Olha que fofinho esses potinhos de vidro. R$5,99. Pra guardar as coisas. Eu prefiro vidro do que plástico. Esse daqui é de farinha. Tem até o abridor aqui, ó. Tem o de café. Esse de mantimento eu já tenho. Mas eu achei fofo. Ah, essa cheia que chiquinha aqui que eu acho que o Jeff tá querendo. Mas eu achei mais bonita a esmaltada. Segue. Taça pra sorvete. Gente, também tenho coisas de sobremesa em casa. Eu não preciso comprar. Mas achei fofo. Ah, eu comprei esse aqui pras meninas, gente. Mas elas nem usaram. Quase. Já enjoaram. Mara, vocês são mais de plástico, sabe? Ai, que fofo. Olha esse joguinho. R$7,50, gente. Parece da Tupperware. Ó. Bem fechadinho. Eu sou a pessoa que compra essas... Olha, esse daqui parece mais ainda que o da Tupperware. E metade da Tupperware na cara duro. Olha isso aqui. Muito. Muito mesmo. R$7,50. Bom, gente. Já tô de volta. Tô falando mais baixinho porque as crianças dormiram. Dormiram no carro. Aí chegou aqui, elas acordaram. Né? Aí a gente colocou pra dormir de novo, né? Porque no carro dorme aqui, não. Aí elas dormiram. E aí eu vou mostrar pra vocês rapidão as coisas que eu comprei na loja de um real antes que o Jefferson guarde. Embora ele já tenha feito isso, eu fui lá na geladeira buscar. Esse queijo aqui, ó, que tava R$8,59. Não sei se ele é bom, mas eu achei o preço legal. Porque tudo que é de leite tá caro. Aí esses iogurtes aqui eu comprei mais. Além desses aqui, o Jefferson já tomou. A Olivia também já tomou. Mas esse iogurte aqui, gente, lembra infância. Não sei vocês, mas ele é uma delícia. Pena que o Eitãozinho não pode tomar. Aí eu comprei esse sabonete líquido aqui, ó. De um litro pra colocar no banheiro. Porque eu gosto de sabonete líquido no banheiro. Aí agora as porcariadas, né? Comprei a pipoca. Que já a pessoa gosta. Biscoito de polvilho maravilhoso que eu já tinha mostrado lá na loja. Aí esse trio de meia aqui, ó. Você viu, amor, isso aqui? Os três, três meias por R$6,00. R$6,50. E aí agora os temperos. Gente, todos os temperos estavam R$1,00. Comprei creme de cebola. Páprica picante. Bicarbonato de sódio. Eu comprei três. Que usa pra tudo. Comprei açafrão. E comprei esse kit de costura aqui. Que eu achei muito fofo. Vem até os botões, gente. Olha esse aqui. Pra eu começar. R$7,49. Custou mais em todas as cores de linhas. E a tesourinha. E a agulha. E o alfinete. Por falar em alfinete, também comprei um jogo de alfinete, gente. Porque é uma luta pra conseguir um alfinete. Principalmente por conta das crianças. Às vezes tem alguma coisa pra colocar em alguma roupa. Eu não acho. Então eu paguei R$2,50. Olha o tanto de alfinete que vem. Ai, aqui. Eu comprei esse jogo de xícara aqui pro Jefferson. É, vou dar aqui pra ele. Ó, amor. Aqui, ó. Tá bagunça aqui, gente. Olha aqui, ó, amor. É esmaltada, ó. Tá vendo? Esse barbante aqui. Barbante na vida de uma mãe, esposa, dono de casa. É... É... Como é que fala? Precisa. Tem stop, sabe? Uma hora ou outra você sempre precisa. Pra cá temos o quê? Comprei essa sacolinha de papel. Foi R$2. Gente, às vezes eu quero dar alguma coisa... Ou mandar alguma coisa pra alguém. Aí eu mando a sacolinha do bom dia. Não gosto. E aí eu comprei as cadeirinhas. Os banquinhos das crianças. Que elas vão usar depois. Ai, essa cadeirinha que tava no banheiro. É muito podre, gente. Muito podre mesmo. Que coisa mais linda. Agora tem um banquinho. E esse aqui não é só pra elas alcançarem a pia do banheiro, não. Esse banquinho também é pra fazer receita com elas. E elas ficarem da altura. Tá escuro, tá, gente? Fiz uma luz adaptada aqui pra conseguir gravar pra vocês. Porque a minha casa é escura. Passei numa vitrine de uma loja. Vi uma roupinha aqui. Eu falei... É pra Yasmin, gente. Se apaixone comigo nesse momento. Sonho de valsa. Ou melhor, sonho da mamãe. Com a estampa do sonho de valsa. Esse aqui é o bórico. Estou dizendo a do momento. E aí... A... A calcinha... A calcinha não. A sainha de tule. Que fofinha, gente. Ai. Fala se não é um amor. Ai, tô apaixonada. Hum... Maravilhoso. Já tô imaginando a Yasmin aí. E eu mordendo ela. E aí eu peguei pras crianças que estavam na promoção. Três fraldas por 10 reais. Cadê? Aqui, gente. Achei. Três meias por 10 reais. E como eu não gosto de meia branca, né? Porque dá muito trabalho. Aí eu tentei achar as cores que mais fugiam do branco. Aí tinha essa roxinha. Essa cinza. E essa azulzinha. Comprei pras meninas. E aí... Tá. O que mais? Eu achei lá na loja essa caixinha aqui, ó. De Trento. Nunca tinha visto. O Trento é o ferreiro de pobre. Por quê? Porque ele tem gosto de avelã. Ele tem qualidade. Ele é muito bom. Só que o preço é bem mais baixo do que o ferreiro, né? E ela vem lacrada. Custou... Ai, eu já estraguei a caixinha. Aff. Ai, que bonitinho. Que romântico. A caixa abre e declara o amor. Olha o tanto de Trento que vem. Esse aqui é meu favorito. Dark. 55% cacau. Ai, tem um outro aqui também. Que é uma delícia. Esse branco aqui o Jefferson gosta. Não tem de maracujá, amor. Tem o branco. E tem o de chocolate ao leite também. Olha que romântico, gente. Eu amei. Ó, fofinho. Pra mim? Sim. Obrigada. Ai, agora eu vou mostrar o que eu comprei pras crianças. Né? Claro que elas vão comer tudo isso aqui. Inclusive o Trento. Mas eu comprei... Essa bolinha de sabão aqui, ó. Que foi R$1,99. As meninas gostam bastante isso daqui. Eu vou deixar separado pra elas. Achei barato. Porque o último lugar que eu comprei tava R$4. Então, só R$4 os dois. Vou deixar aqui. Aí eu comprei... Esse... Essa pastilha aqui, ó. De menta. Pra dar aquele hálito maravilhoso. Quando for namorar com o meu esposo. Tô zoando. É... Também, né? Mas eu comprei um pro Jefferson. Outro pra mim. É umas pastilhas, gente. Que você coloca na boca. Zero açúcar. Deixa o hálito top. E aí eu comprei esse kit aqui, ó. De chiclete. E... Acho que é só. Ai, gente. Vocês tão apaixonados também. Eu tô apaixonada pela roupa da Yasmin. Já tô imaginando ela aqui. E eu comprando sandvals pra tirar foto com ela. Cês lembram que o item... Eu comprei o body da maionese, né? E deu altas fotos. Então agora imagina... A dona Yasmin... Com essa roupa aqui maravilhosa. Sonho da mamãe. E é só, gente. Agora eu vou guardar o queijo na geladeira. Depois eu falo pra vocês se o queijo é bom. E... As outras coisas... Vou deixar aqui na mesa que o Jeff guarda. Tô zoando. Mas ele guarda mesmo, né? Mas eu vou guardar. Ai, gente. Eu tô cansada. Não sei se tá dando pra transparecer na minha cara. Mas quem tá mais cansado é o meu esposo. Porque ele dirigiu bastante. Então ele tá mais cansado que eu. Lá no mercado ele tava com a cara da derrota, sabe? A gente passou no mercado pra comprar carne. Eu olhava pra ele assim e falava... Ai, meu Deus. Que esse homem... Vai cair a qualquer momento. E ele tá ali, ó. Falei pra ele, amor, descansa. Tá fazendo o quê? Tá desmontando meu computador. O que aconteceu, amor? Falei colocando mais memória. Ah, você comprou a memória? Uhum. Olha, olha. Não pode sobrar peça, hein? Uma garota precisa do seu esconderijo secreto. Tá bom? Gente, isso aqui nem é zoeira, tá? O que eu falei. Ó, banquinho roxo pra Olivia, banquinho vermelho para Mário. Na verdade, as meninas estavam com dor de barriga, porque comeram muito doce. Acho que eu vou trocar e colocar iogurte. Gente, a Mariana passou mal. As meninas comeram muito doce lá na Camila. Tinha, tipo, muita coisa. Só pra vocês terem ideia, tipo, sobremesa, tudo, tudo era muito, muito abundante. E aí, acabou que a gente saiu um pouco da rotina, né? Acontece. E aí, tinha... Elas ganharam o Kinder Ovo. Ganharam... O pai do Tiago trouxe chiclete, trouxe paçoca. Então, elas foram entrando, entrando. E aí, naquela correria, naquelas coisas, eu e o Jeffrey ainda não conseguiu controlar muito. O Jeffrey ainda conseguiu pegar um Kinder Ovo e guardar. Porque cada um ganhou dois Kinder Ovos. Sabe aquele kitzinho que vem dois? Então, ganhou daquela lá. Tá ali na geladeira pra elas comerem só depois. Mariana passou mal a noite, assim, de ter que tomar remédio pra dor. E eu tive que fazer massagem na barriguinha dela, porque ela tava com dor de barriga. Ela não tava acostumada. E aí, eu tava até pensando. Eu falei, não, será que eu deveria ter me planejado? Ou levado alguma coisinha, assim, pra elas comerem? Só que, gente, eu não gosto de sair, assim, pra uma festa, por exemplo. E não deixar elas comerem, sabe? Que eu acredito que todo excesso, né? Se eu prender demais, vai gerar uma falta. Então, eu via muito isso, sabe? A família que a mãe não deixava tomar um refrigerante, por exemplo. Aqui em casa, a gente não compra. Então, elas não sentem essa necessidade. Mas, assim, quando a gente vai numa festa, deixa eu tomar um pouquinho. Quando a criança cresce, ela vai pra escola, ela se acaba de comprar refrigerante escondida da mãe. Então, eu não quero que isso aconteça. Quero manter equilíbrio. Então, saiu da rotina. Agora, a gente vai voltar a cuidar mais da alimentação delas. E, hum, eu aproveitei. Comida da Camila é muito boa. Eu comi, assim, com alegria. Porque eu amo comida dos outros. Eu sabia que quando chegasse em casa, eu ia ter que voltar a cozinhar. Hum! Fui muito feliz. E, por falar infeliz, que iogurte bom. Melhor iogurte do mundo. Melhor, gente. Não tem igual. Não tem igual a esse daqui. Banquinhos sendo usados, né, Olivia? Né, Olivia? O que vocês estão fazendo? Essa cadeira, aquela cadeira, eu tive um quadradinho, perto do quadradinho, deitado. O que você está fazendo? Comar os dentes. Por quê? Para o Gervis ir embora. Hã? Para o Gervis ir embora. Para quem ir embora? Os Gervis. Gervis. Mamãe, pega pra mim. O que você quer? Esse. Seu dental? Bom, gente. Viemos terminar o vídeo aqui. Lembrar vocês de escovarir os dentes, né, Ita? Mas, no caso do Ita, a gente foi um quadro inflamatório por conta do nascimento das presas. Para ajudar a imunidade dele, baixou. Ele ficou doente. Isso contribuiu para a febre. E ele começou... Lembra que ele chupa dedo até hoje, né? Né? Desde a barriga, você chupa dedo até hoje não parou. Chupa os dedos. E aí, o que acontece? Ele já estava ruim. Ele ficava sugando os dedos com a gengiva debilitada. E isso fez com que inflamasse mais, gente. Nossa, foi terrível. E aí, ele trocou para um anti-inflamatório mais forte, né? De ser amor, mostrar. E desinflamou. Está desinflamando. Então, graças a Deus, está tomando o remédio certinho. Né, meu filho? E graças a Deus, gente. Ele está melhorando. Graças a Deus. Mas, como a vida da mãe não tem paz. É alegria, mas não tem paz. Já temos outro episódio aqui, como vocês estão vendo. Já temos outra preocupação aqui. Mas, tudo bem. Isso é coisa para outro vídeo. Não sai daqui sem clicar no gostei. Se inscrever aqui embaixo, comentar. Beijão e... Tchau! 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 O que passou, passou, agora é minha vez.